A Polícia Militar de Minas Gerais deu início no dia 6 de maio à Operação Campo Seguro, que consiste na intensificação de ações na zona rural para prevenção criminal e promoção da sensação de segurança da população, principalmente em função da colheita de café e de crimes relacionados a furto de gado, entre outros. Se tratando do 62º Batalhão de Polícia Militar, a operação acontecerá nos 25 municípios, com o emprego de mais de 40 viaturas policiais e mais de 200 policiais militares. Aqui no âmbito do 62º Batalhão de Polícia Militar, que tem sede em Caratinha, mas abrange 25 municípios, essa operação Campo Seguro será realizada nos 25 municípios, com participação de mais de 40 viaturas policiais e de mais de 200 policiais militares. Todos estarão envolvidos nos objetivos, nas estratégias previstas para essa operação. Terá também participação de outros parceiros, de órgãos externos, além da Polícia Militar de Meio Ambiente e da Polícia Militar de Trânsito Rodoviário. Então nós esperamos que essas ações, que serão desenvolvidas pelo batalhão nos 25 municípios, elas resultem principalmente em prevenção criminal, em sensação de segurança e se for preciso a Polícia Militar atuará repressivamente, com vistas a coibir a prática de crimes, sobretudo neste período. A operação iniciou no dia 6 de maio com a fase de planejamento. Todas as ações e estratégias foram definidas e segunda-feira as ações começaram a ser operacionalizadas. Vale destacar aqui que a zona rural do batalhão é uma zona rural muito extensa, mas em que pede ser extensa, ela é toda mapeada pela Polícia Militar. Os policiais militares que atuam na zona rural conhecem muito bem os locais de atuação, então nós acreditamos que essa operação, com o envolvimento de todos os policiais militares e dos órgãos parceiros que eu já citei, será muito exitosa. O 62º Batalhão de Polícia Militar já desenvolveu, em época de colheita de café e durante todo o ano, a Operação Safra Segura, que é mais intensificada no período da colheita. De acordo com o capitão Jefferson, desde 2015, com a implementação da Operação Safra Segura, houve uma redução significativa nos crimes relacionados à colheita de café, furtos de gado e outros crimes. Desde 2015, quando foi implementada a Operação Safra Segura, aqui no âmbito do sexo agente segundo batalhão de Polícia Militar, que houve uma redução exponencial dos crimes, principalmente os crimes relacionados à colheita de café, furtos de gado e outros crimes conexos. Então nós podemos dizer que de 2015 para cá, principalmente, houve uma redução exponencial nos crimes.